Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão de Estrategista, para a segunda do dia, Multilaser, da Operação Empresa de Bens de Consumo, Desenvolvimento, Fabricação e Distribuição, venda e pós-venda dos produtos, inúmeros produtos, bem variado, de eletro, a PET, papelaria, várias marcas próprias e licenciadas, além de expansões através de parcerias com outras operações. A gente tem agora a expansão mais forte para veículos elétricos, drones e segurança, através da VATS, DJI e RickVision. O vídeo do IPO aqui embaixo, na descrição do vídeo, com explicação mais estrutural da operação, na descrição aqui, o resultado sem brilho ainda, um resultado pressionado, a expectativa de maior demanda gerou frustração na gestão, e um delta de acúmulo de estoque, nada preocupante, mas bom saber. A operação dando continuidade à expansão de linha de produtos, que é bem positivo, especialmente na diversificação de risco de ficar concentrado num produto só, é o que eu falo consistentemente, pontualmente pressionado neste trimestre, com forte base comparativa, o que piora ainda quando eu olho versus o período de 2021, onde eu tinha um auxílio considerável da questão de pandemia. Então, com forte base comparativa. Sem muito aprofundar, eu não sou de encher linguiça, então a gente passa direto ao que interessa. A receita líquida dos últimos 12 meses estável, uma leve queda trimestral, com melhoria da margem bruta, o que é positivo. EBITDA continua pressionado, a margem de longo prazo esperada pela gestão na faixa dos 14%. Os últimos 12 meses com forte base comparativa, como dito antes, estão com uma queda agressiva. O lucro líquido também pressionado, a margem de longo prazo esperada pela gestão na faixa dos 12%, só para a gente ter uma ideia do que eles esperam, do que eles miram ali como possibilidade, médio e longo prazo e estabilidade. Leve melhora versus o período anterior, no que tange o trimestral ali. A alavancagem 0,81, dívida líquida sobre EBITDA não preocupa, estamos observando, dado leve aumento, mas não é algo preocupante, nem incômodo. As vendas por canais e categorias mostram justamente o motivo do resultado mais pressionado. Apesar da recuperação do varejo nacional no trimestre, versus o trimestre anterior, a gente ainda tem um forte déficit no anual, versus o mesmo período do ano passado, inclusive a perda de relevância do grande varejo na participação do total do faturamento. O governo estacionado na execução de contratos no momento, questão eleitoral, período político, por aí vai. As categorias mostram justamente a vantagem de diversificação do portfólio de produtos. A gente tem mobile devices caindo com força há alguns trimestres, isso daí é basicamente mais forte, PC e smartphone. E o contínuo crescimento das outras categorias, o que auxilia nesse período de saturação com forte compra de smartphone e PC durante a pandemia, agora estagnado. Então, assim, essa diversificação de portfólio de produtos é justamente o que garante uma continuidade mais tranquila da operação nesse momento. O que gera um horizonte bem positivo para a operação. Com adição de mais produtos e parcerias, na tela os projetos mais relevantes do momento, as primeiras motos da VATS devem chegar em dezembro, todas já comprometidas, ainda nada faturado, então venda, venda efetiva não tem nenhuma. Devem ganhar relevância visível ali no... De fato, alterar aí a composição da operação do faturamento a partir de 2024, então vai crescendo paulatinamente até de fato ganhar tamanho. A opção do que tange a VATS, de moto elétrica. A operação investindo verdadeiramente pela primeira vez em marketing, anteriormente não era feito propriamente, então tem aí todo um trabalho de aumento de brand awareness, de conhecimento da marca, que deve ter um efeito positivo no médio e longo prazo. Peço desculpa pelo Pelin. E além disso, a operação agora com foco em redução no consumo de caixa. Então a gente deve ter aí compras mais especificamente direcionadas para o que está vendendo bem, redução de estoque e por aí vai. Fora isso, a operação bem alinhada, estou feliz com o andamento do operacional, da operação como um todo, da estrutura da empresa, especialmente com a expansão de portfólio, apesar do resultado pontualmente pressionado dos últimos trimestres. Não foi só esse, foram vários trimestres de resultado patinando e sem muita evolução positiva. Muito mais evolução na parte estratégica e estrutural do aumento de portfólio do que propriamente o resultado em si. A minha posição está aqui do lado, a posição dos R$4,90 foi triplicada, o B é a borrifadinha na conta da Warren. Operação muito bem posicionada, tem um claro direcionamento, não pretende dizer o que faz bem, então o foco é a ampliação do portfólio. Ele falou inclusive, o gestor ali, o dono, durante a teleconferência que eles querem de fato ser multi, então assim, bem casado com o nome, sabe? De fato ter vários produtos, uma variação considerável de produtos, para poder justamente não ficar preso a um ativo, a um tipo de produto no portfólio só. Eu vejo um longo prazo bem positivo para o ativo, zero preocupado, está a prova profissional do pudim, então a prova está no pudim da triplicada da operação. Então eu devo aumentar a posição mediante liberação de caixa nesses próximos períodos aí. A gente teve uma queda muito agressiva no mercado como um todo, essa foi uma das que foi bem afetada. Então assim, deve ter um espaço, se liberar caixa, aqui vem mais alocação. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsciência. Vai lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre atirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa, opera com um belo detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até a próxima análise daqui a pouquinho. Valeu, galera!